A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, mais um momento aqui de estudo, nos aprofundando nos atos de Saulo ainda, esse homem que está, nesse momento, está fazendo essa transição do homem velho para o homem novo. Nós estamos no livro Paulo Estevam, capítulo 2, da segunda parte, o meu livro é na página 216. Nesse momento, o Saulo está se desnudando, se conhecendo profundamente, mas ele já decidiu ser um novo homem, um novo caminho. Esse é o grande ensinamento para todos nós, nós reencarnamos para vencer a nós mesmos, nós reencarnamos para mudarmos. Então, o que está faltando? Qual será a nossa estrada de Damasco? Nós já temos tanto conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho. O que falta para que a gente mude de fato? O que fez o Saulo mudar? Foi simplesmente ele sentir a vontade de querer ser diferente, de identificando todos os seus vícios morais, seus defeitos, e querendo fazer uma nova caminhada. Então, nesse momento aqui, ele está conversando com o Gamaliel, que foi, no passado, o rabino responsável pela sua orientação religiosa. E, nesse momento, o Gamaliel faz uma pergunta muito interessante para ele. O Gamaliel pergunta para ele assim, O que aprendeste na infância antes da posição conquistada? E ele responde, Consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabéis. E o Gamaliel diz, Não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho, antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Olha, esse aqui é um ensinamento, assim, grandioso para todos nós. Principalmente nos dias que nós vivemos, onde muitas famílias, muitas crianças, muitos educadores, não sabem, às vezes, lidar, como educar, lidar com a criança. E tem coisas que milenarmente já estão nos ensinando. Essa questão do trabalho, a lei do trabalho é uma lei de Deus, é uma lei divina. Então, nós precisamos despertar na criança o trabalho. Não é o trabalho forçado, não é o trabalho escravo, não é um trabalho acima da capacidade da criança. Mas toda criança tem que ter a responsabilidade. Por exemplo, lá no abrigo, como é que nós fazemos? As crianças pequenininhas, dois anos, três anos, todas elas passam pelo orto. Então, elas são responsáveis por cada uma ter um vaso de planta que tem que cuidar, tem que ter o trabalho ali. Então, ela tem que fazer a muda, ela tem que regar, ela tem que limpar. Todos os dias ela tem que botar a plantinha no sol, tirar a plantinha do sol, ver como é que está a plantinha. Ou seja, nós fazemos uma rotina de trabalho com aquela criança. Por quê? A criança, quando se sensibiliza e cuida de uma planta, ela cuida de uma família. Quando nós estabelecemos rotinas de trabalho para a criança, nós estamos ensinando a ela isso aqui, que é esse movimento sagrado da vida. Porque o nosso organismo, ele trabalha sem cessar. O coração trabalha, o fígado trabalha, o pâncreas trabalha, o pulmão trabalha. Todo mundo trabalha. Trabalho é uma lei do universo, é uma lei divina. E muitas vezes nós ensinamos a criança a ser inútil. Às vezes a criança não tem nem o trabalho de arrumar seus próprios brinquedos, porque tem sempre alguém servindo. E aí essa criança vai ficando mal acostumada com a vida. E aqui nós estamos vendo a importância desse pai que ensinou a esse filho, como ele está falando aqui, justamente essa questão de ser tecelão. E aí o Emmanuel continua. O Gamaliel fala Foste humilde, tecelão, antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém, da humanidade, é bom que voltes a ser modesto, tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestres do espírito de submissão. Não te sintas humilhado, não te sintas humilhado, regressando ao tear que nos surge. Presentemente, qual amigo generoso? Estás sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido. Tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios, conquistados em um mundo onde a maioria dos homens ignoram o bem e a verdade. Esse aqui realmente é um grande ensinamento. E quantas pessoas ficam submissas à infelicidade justamente por ter medo do trabalho? Justamente por ter que sair daquela zona de conforto? Olha, nós estamos vendo aqui essa decisão do Saulo. Este é um grande ensinamento. O Saulo agora está priorizando a vida dele. Ele, como o Gamaliel está falando, olha, ele pode pedir ajuda, ficar encostado pedindo ajuda. Ele pode esconder as ideias reais dele para não sair de uma vida confortável financeiramente. Mas todo o movimento do Saulo vai ser em busca da verdade. E nós precisamos fazer esse movimento. Às vezes nós estamos num relacionamento doente, num emprego doente, nós estamos numa relação de conflito e de infelicidade. E por questões financeiras, nós vamos nos rendendo, ficando submissos à infelicidade por contas de conforto, que muitas vezes são fictícios. Na verdade, eles nem existem, na verdade mesmo. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar sobre ela, muito. Então, nesse momento, é uma virada que o Saulo está dando. Ele está saindo não só do posto de ser rabino, que dá para ele, na sociedade, dá um alto significado na vida dele. É um status altamente elevado. Então, ele está deixando de lado o status, as questões materiais, porque ele decidiu um outro caminho. E aí, Emmanuel diz que Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou com profundo respeito, murmurando. Não esperava de vós, senão esta franqueza e esta sinceridade que ilumina meu espírito. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Isso aqui é um outro ensinamento. O Gamaliel, ele foi franco, ele foi sincero. E aí, a gente vai fazer uma reflexão. Será que quando as pessoas me pedem uma opinião, ou quando nós temos oportunidade de conversar, será que nós conseguimos ter essa franqueza, essa sinceridade, sem agredir, mas uma sinceridade genuína? Porque mostra como o Gamaliel tem uma visão verdadeira da vida. Não só nas palavras, mas também na prática. E ele continua. O Saulo continua. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Bom, isto aqui é uma decisão. Olha, quando Kardec pergunta para os Espíritos, na questão 909, 919, é o que é necessário para a gente vencer as más tendências, os Espíritos falam que é um esforço insignificante. O que falta é a vontade. E nós estamos vendo aqui o Saulo cheio de vontade. Então, olha quando ele diz aqui, a decisão dele. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Isso é uma questão de decisão. Nós precisamos tomar essa decisão de servir, de se envolver. Porque se envolver com a dor do outro não é determinar para o outro o melhor caminho. Não é ditar para o outro o que deve ou não fazer. Mas sim, sentir e caminhar junto. Vejam que isso é uma questão de decisão. Nós precisamos decidir sobre a nossa evolução espiritual. Nós precisamos ter meta, um programa de evolução. Todos nós já fizemos uma programação para comprar um carro, uma roupa, uma casa, economizar, viajar. Sempre fazemos algum projeto. E em relação ao projeto da nossa evolução espiritual, o que de fato nós temos feito? Então, nós precisamos ter essa inspiração do Saulo. Precisamos acompanhar essa linha de raciocínio do Saulo que isso vai ser uma diretriz e nos ajudar bastante. Então, nesse momento, o Emmanuel disse que o Gamaliel acariciou-lhe os cabelos e falou, Deus abençoará tuas esperanças. E aí, longo tempo, ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Foi Saulo quem, denotando no olhar as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio dizendo receoso, pretendo retomar o ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo, em Palmeira. E aí, o Gamaliel fala para ele, como não? Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro, porque, de qualquer forma, poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Refiro-me simplesmente aos períodos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado nos teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família, como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Nós vemos aqui essas sábias palavras do Gamaliel mostrando que a gente precisa meditar, amadurecer as nossas ideias, refletir, ficar um pouco conosco mesmo para que cada um de nós vá sedimentando esse projeto de progresso espiritual, de promoção espiritual, que a gente vá amadurecendo como ele diz aqui, toda árvore, toda planta é frágil, mesmo uma mangueira que é uma árvore tão frondosa, quando ela está imuda, pequenininha, ela fica frágil. Qualquer um pode quebrar, qualquer um pode derrubar, mas depois que ela vira uma árvore é mais difícil. E aí o Saulo pergunta para ele, mas o que fazer? E vem mais um conselho de Gamaliel que diz o seguinte, sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transporte depende inteiramente dos tecelões mais hábitos e dedicados. Assim, eu compreendendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender as necessidades do seu comércio. Conversarei com Ezequias a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te, agora que necessitas examinar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Então, este é o primeiro momento que o Saulo vai vivenciar o anonimato. Ele vai vivenciar um momento onde ele não é ninguém expressivo na sociedade. Porque quando fala que ele é um doutor da lei, que ele é um rabino, as coisas mudam. Então, neste momento, vai ser a primeira vez que ninguém sabe quem ele é. Ele vai viver momentos dele com ele mesmo, sem nenhum título, sem nenhum nome, sem nada. Isso para vivenciar a humildade. E aí ele diz para o Gamaliel, compreende e obedeça em meu próprio benefício. E o Gamaliel fala, aliás, Jesus exemplificou tudo isso, permanecendo em nosso meio, sem que o percebêssemos. E aí Emmanuel fala, Saulo pôs-se a meditar na elevação dos alvidres recebidos, iniciaria uma existência nova, tomaria o tear com humildade, alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro, o deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho, silêncio, ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência. Com o subido valor dos obstáculos vencidos, Gamaliel tinha razão. Então, olha esse ensinamento aqui dele, ele ganharia não mais o dinheiro pelo fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência. E no livro dos Espíritos, nós aprendemos muito, tem muitas perguntas sobre necessário e supérfluo. e se prestarmos bem atenção às nossas aflições, às nossas angústias, nós veremos que muitas das nossas aflições estão mais ligadas ao supérfluo do que ao necessário. Será? Faz uma avaliação da tua vida, do necessário e do supérfluo. Será que nós damos mais importância aos supérfluos? Será que nós já não temos o necessário? O que pensar sobre isto? E aí ele continua, não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. É verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo, mas contava apenas trinta anos. Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo secretário. Sentia-se jovem, trabalharia para Jesus durante o tempo que lhe restassem energias. Então, ele também está fazendo essa proposta dessa renovação de ideias e renovações de atos, dessas atitudes dele. e o Gamaliel pergunta para ele, tens o evangelho? E aí o Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina. Gamaliel examinou-a com atenção e depois de concentrar-se longo tempo acrescentou, eu tenho uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum, que se fez apóstolo do Messias. Olha que interessante, o Levi também era judeu, Então, Gamaliel e o Saulo sabem que esses homens que se converteram eram homens íntegros. Daí a integridade das anotações, daí eles também perceberem a compreensão do evangelho. Esse é um grande ensinamento, mostrando que essas pessoas por si só deram credibilidade aos escritos também. E aí ele diz que presentemente não necessito mais desses pergaminhos que considero sagrados. Para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre. Olha que interessante, ele está ensinando para a gente uma maneira de estudar, estudar copiando, ou seja, quantas vezes nós ficamos atentos a algum ensinamento do evangelho? Quantas vezes nós copiamos algum ensinamento de Jesus com o objetivo de fixar esse ensinamento na nossa mente? Isso aqui é uma metodologia de estudo. E aí ele diz, olha, já possuo três exemplares completos do evangelho sem a cooperação de escriba algum, ou seja, ele próprio reescreveu, reescreveu não, copiou. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na igreja do caminho como fiéis companheiras do teu novo trabalho. E aí o Emmanuel diz que o ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas tomado de profunda emoção e pergunta, mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. E aí o velho Gamaliel fixou o olhar tranquilo e falou, cheguei ao fim da carreira, devo esperar a morte do corpo, se hei de abandonar a dádiva de Pedro a pessoas que ele não pode reconhecer o valor que lhe atribuímos, é justo entregá-la a um amigo fiel que pode ajuizar do seu caráter sagrado. Além disso, tenho a conficção de que não mais poderei voltar a Jerusalém. Neste mundo, não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o Salvador derramou em meu espírito e temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto quando regressares à cidade santa. Terás então esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Então, nós estamos vendo aqui a sabedoria do Gamaliel, porque o Gamaliel, ele conhece gente, ele sabe sobre as pessoas. Ao longo da vida dele, ele aprendeu a conviver e ele já sabe que o Saulo vai ter dificuldade entre os cristãos, porque os cristãos também ainda estão naquele ranço uns contra os outros. Então, ele já está preparando o Saulo e aqui é um grande ensinamento para a gente. Para a gente não confundir a religião com o religioso. Para a gente não confundir a doutrina espírita com o presidente de casa espírita, com o movimento espírita. Não confundir Jesus com o cristão. E sim, porque as pessoas elas ainda estão nos seus vícios morais. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima.